Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da Cidadania Piauí, essa TV que liga você, a cultura, a educação, a poesia, a reflexão de uma forma geral. Eu recebo hoje dois amigos de profissão, é uma felicidade muito grande, e dois grandes poetas que estão despontando aí no Piauí, pegando suas intimidades, todos os seus sentimentos, seu poder de contemplação, de atenção, de apreciação para com o mundo e a humanidade, e traçando poesias, que é o professor Rodolfo e o professor Lucídio. O Lucídio que como poeta é torres de castelo. O Rodolfo é Rodolfo Pena mesmo. É Rodolfo uma pena? Como é que é, Rodolfo? Um prazer estar com você. Um prazer é meu, Elielson. É Rodolfo Pena. Pena aqui é sobrenome mesmo. Não é uma pena não, né? Não é uma pena não. Quem dera fosse pena. Rapaz, me diz que você começou junto com o Moisés, não? Moisésinho de História, que é que todo mundo conhece. Moisésinho de História. Tenho o prazer de dizer que começamos junto no Magistério, no caso, mais ou menos uns 40 e poucos anos atrás, mais precisamente... Na pré-história da história. Começamos com a pré-história da história, mas 42 anos. 42 anos de profissão, Rodolfo? 42 anos de profissão. Parabéns, Rodolfo. Obrigado. E ativo, forte, firme, dando aula para a juventude até hoje. Ainda não é ativo. Lucídio, um prazer enorme estar com você. Você já tem mais de 40 anos de profissão como o Rodolfo? Não, não. Eu tenho 33. De profissão? É, de profissão. Eu comecei em 1986 com 20 anos de idade. Professor de letras. Professor de gramática e de redação. De redação. E essa experiência, Lucídio, essa experiência inicial, lembra da sua história como professor? A história como professor... Mudou muito de lá para cá? Forçou muitos momentos diferentes? Rapaz, o que às vezes muda muito é o comportamento do alunado em sala de aula. Porque nos anos 1980 e 1990, a gente tinha mais facilidade de controlar a turma, de dominar a turma. Mas quando dormiu para cá, tem que ter mão forte. Foi o que houve, Rodolfo? Vai ter que ter mão forte aí. O que o Lucídio está falando para a gente? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diversa nesse sentido aí. Os alunos, para mim, dos anos 70, 80, eu comecei a dar aula em 1977. Então, os alunos dos anos 70, 80, 90, do ponto de vista disciplinar, eles davam mais trabalho do que os alunos dos anos 2000 para cá. O grande problema que eu vejo dos anos 2000 para cá, do nosso alunado, é a questão da conversinha e a questão, principalmente, hoje, o mais grave problema que temos, o dormir em sala de aula. Dormir? Dormir. Junto com o telefone, hein? A questão do celular, do uso da internet à noite. Então, o sono é um problema crucial. Agora, esta questão disciplinar, não sei também devido aos colégios com que eu trabalhei, nos anos 70, 80, havia uma indisciplina maior do aluno, uma rebeldia maior, talvez pelas próprias épocas, anos. Dos anos 2000 para cá, eu já senti que isso diminuiu. O problema que eu vejo hoje maior é essa questão do sono e um certo desestímulo na questão do estudo. Vai para os dois. A relação família e escola, do tempo que vocês começaram para os dias atuais, como é que vocês avaliam? Olha, a relação família e escola, ela só tem melhorado porque a escola tem investido mais no convívio com a família do que nas décadas anteriores. Então, a partir do momento em que a escola investiu mais no convívio com a família, passou a haver uma relação melhor. Porque, pelo menos, como eu disse, nos anos 1980 e 1990, não tinha esse foco, família e escola. O foco era negligenciado. Por isso, melhorou. Como é que você vê, Rodolfo? Olha, apesar da gente reclamar ainda da questão da participação dos pais, ela realmente, como o Lucídio colocou, ela melhorou muito. Depois que, principalmente, as escolas começaram a investir mais nessas reuniões com os pais, no trabalho com os pais, que o trabalho também da psicologia começou a funcionar nos colégios, porque a gente tem que reconhecer que, nos anos 70, 80, 90, a psicologia basicamente não funcionava nos colégios. Poucos eram os colégios, por exemplo, da nossa cidade que tinham psicólogos. Hoje, são raros os colégios que não têm dois, três, quatro ou mais psicólogos. A demanda é muito grande. Então, com todo esse trabalho, houve uma proximidade maior dos pais com o ambiente escolar. Agora, a gente precisa dizer, melhorou sim, mas ainda falta muito para que as nossas famílias aproximem-se mais do colégio, aproximem-se mais do ambiente escolar, vivenciem mais esse ambiente. Os dois professores trabalham com disciplinas que são principalmente teóricas, que exigem muito da leitura, da reflexão, da criticidade, da análise, da inferência. Ou seja, um trabalha com letras, outro trabalha com história. O mundo hoje está muito mais adepto à tecnologia. Isso tem, de certa forma, intimidado, vamos dizer assim, o nascimento de grandes leitores. Daqui a pouco a gente vai falar do fato que são escritores também vocês, mas intimidado o nascimento de grandes leitores. A gente tem pouca leitura, principalmente no Brasil, com as médias estatísticas do país com relação a outros países do mundo. Como é que o Lucídio e o Rodolfo analisam esse comportamento das pessoas com relação ao ato de ler? Começando com o Lucídio. Por exemplo, em 1998, havia um aluno lá da Espanha, estudante da Espanha, no pré-vestibular, ali no prédio do Letra, que ficava na Coelho de Resende. E nas produções de texto, eu conversei com ele, por que você não produz? Ele disse, professor, lá na Espanha a gente não tem produção de texto. Ele disse, não tem produção de texto na Espanha? Ele disse, não. Por que não tem produção de texto? Ele disse, a média de leitura do espanhol é de 27 livros por ano. Uma pessoa que lê 27 livros por ano, não precisa ter um exercício da produção de texto, porque ele tem um exercício de leitura que forma o produtor de texto. Infelizmente, a média de leitura do brasileiro é de 2,4 livros por ano. Por isso, você precisa fazer um reforço no sentido da produção de texto, dessa produção semanal, consistente, repetitiva, contínua, porque falta o hábito da leitura. Eu acredito que se o Brasil chegasse a esse padrão espanhol, a esse padrão europeu, padrão francês, de ler, em média, 30 livros por ano, ficaria bem mais fácil a questão da produção textual. Mas, como o Lucídio colocou, o Brasil sempre teve um péssimo hábito da questão de leitura. Nós nunca fomos bons leitores. A prova está que essa é uma questão de hábito cultural. Hoje, nós temos essa média tão baixa de 2,4. Mas, o que eu vejo aqui nos últimos anos... Diga-se de passagem, Rodolfo, sem cortar você, é que se essa média se traduzisse numa verdade, ou seja, se todo brasileiro lêsse 2,4 livros por ano, já estava até bom demais. Isso aí só é uma média, uma estatística. É, porque realmente você não pode generalizar. Isso. E, nos últimos anos, essa situação vem se agravando. E há um desestímulo geral, inclusive, por parte, infelizmente, até de educadores, da questão da leitura. E, infelizmente, um instrumento que era para ajudar na leitura, para incentivar, tem feito o contrário, pelo mau uso, que é a questão da internet, do celular e de tudo mais. E qual o reflexo que a gente vê disso aí? É que eu venho constatando isso, ano após ano, no simples fato de questões que a gente elabora para o nosso aluno, que está havendo uma diminuição de conhecimento de vocabulário muito grande por parte dos nossos alunos. Palavras que, há 20 anos atrás, 30, eu pronunciava na sala de aula e eram comuns aos ouvidos dos pais desses alunos, são estranhas para esses alunos. Eles vêm perdendo o vocabulário. Há pouco tempo, por exemplo, eu me assustei, quando uma sala inteira não respondeu a questão, porque eu não sabia o significado da palavra arrendamento. E aí que eu fui perceber o que estava ocorrendo. Isso está atingindo diretamente as notas, isso está atingindo os nossos alunos do ponto de vista intelectual, porque eles estão com muita dificuldade de se expressar, expressar-se tanto escrevendo como falando, essa dificuldade existe. E, tanto que cada vez mais está se fazendo necessário a presença de cursos de redação, além dos cursos que os colégios oferecem. Agora, o que você constata que também influencia muito? Eu pergunto, por exemplo, cadê os nossos gremios escolares que promoviam a cultura no colégio? Que você olhava os murais dos colégios e as próprias paredes, cheias de redações, de poesias, concursos de redações que os colégios faziam internamente, concursos de poesia que os colégios faziam internamente. Quer dizer, é preciso que haja novamente esse incentivo ao que o nosso aluno escreva, ao que o nosso aluno divulgue os seus conhecimentos. Então, os gremios educacionais estão faltando muita falta, fazendo muita falta neste processo, porque além da formação política que eles davam ao nosso jovem, eles davam também essa formação cultural muito importante. Eles têm a ideia, até porque também existem os textos de apoio, e existe também o conhecimento que cada ser humano adquire ao longo da sua formação, que é o conhecimento de mundo, tão bem falado por Paulo Freire. Mas falta o conhecimento da organização estrutural do texto, como se produz uma introdução, como se inicia parágrafos de desenvolvimento, como se dá sequência, como se inicia o segundo parágrafo, como se dá sequência, como se inicia o terceiro parágrafo e, principalmente, como concluir. A gente fala, em sala de aula, que, no caso dos temas do Enem, as palavras-chave precisam vir na introdução. Aí, vou analisar, 80% das introduções que são apresentadas de início, não tem as palavras-chave, eu devolvo, olha, você precisa construir a introdução com as palavras-chave do eixo climático. Aí, vai para os parágrafos de desenvolvimento, os conectores não estão adequados. Olha, você precisa mudar esse conector, mudar esse conector. E a questão da proposta de intervenção? Você precisa seguir o preceito, o Enem, de apresentar o agente, a medida, o modo meio, a finalidade e o efeito. E eu até apresento um exemplo de conclusão que segue esse padrão, deixando algumas lacunas para eles só preencherem, mas a dificuldade permanece. Vai de laboratório a laboratório e as dificuldades permanecem. Que mal lê, mal ouve, mal fala, mal entende, Rodolfo. E aí, a história precisa do entendimento, né? Na história, mais do que nunca, a leitura é fundamental. E uma coisa provada, quando a gente, na sala de aula, se preocupa menos com o conteúdo, às vezes a gente faz isso, e coloca o nosso aluno para ler na nossa frente, você vê que, a partir dali, o entendimento dele é maior. O que está faltando no nosso aluno, realmente, é leitura. Não há esse incentivo à leitura, e essa coisa vem se agravando, e você percebe uma coisa, às vezes eu coloco, algumas pessoas colocam que é um saudosismo da minha parte, nesse sentido aí. Mas, quem aprendeu a escrever carta dentro da família, não tem dificuldade na redação. Agora, pergunte ao nosso aluno hoje, de 20 anos para baixo, o que é uma carta que alguns não sabem. Eu vou contar um caso que me aconteceu. uma das minhas filhas, quando estava com 12 anos, no colégio em que ela estudava, foi pedido que ela fizesse uma carta. Ela chegou em casa e disse, papai, eu nunca recebi uma carta na minha vida. Com 12 anos, eu já tinha escrito várias cartas e recebido várias. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para ela, fui nos correios, coloquei para ela receber. Para ela, foi um choque quando viu aquilo ali, porque ela não conhecia esse tipo de comunicação. Poxa, não precisamos voltar a isso, mas nós podemos escrever, através do celular, do WhatsApp e outros meios, escrever. Mas, o que se faz? Abreviação de palavras, invenção de palavras, uma linguagem completamente diferente. Às vezes, você se acha estranho. Por exemplo, quando eu mando uma mensagem, alguém me cobra, você escreveu muito. Porque eu escrevo como se eu estivesse fazendo uma carta para alguém, se for o caso. Mas, quem responde, me responde laconicamente. Então, nós estamos precisando quebrar esse lacunismo, que não se concebe num meio de tanto conhecimento que nós temos hoje, de tanta facilidade de adquirir conhecimento. Porque, antes, para eu adquirir o conhecimento sobre uma palavra, sobre um assunto, eu tinha que ir em uma enciclopédia. Procurar no volume. Nem todos podiam ter uma enciclopédia. A enciclopédia era coisa rara nas casas. Hoje, você tem uma enciclopédia ambulante, mas, infelizmente, ela não está sendo utilizada. Ou utilizada devidamente. Bom, ao lado do cruzeirense, que está sofrendo bastante, Rodolfo, ao lado do atleticano mineiro, o Lucídio também está sofrendo muito. Eu, como flamenguista, estou um pouco mais tranquilo, ultimamente. Eu venho até de azul. Mas o cruzeirense esteve muito feliz até o ano passado. E o Flamengo, não tanto, né? O Flamengo viveu mais de cheiro. Cada um com sua felicidade. Viveu mais de cheiro. É melhor do que sentir outra coisa. Ao lado desses dois grandes professores, torcedores, Rodolfo do Cruzeiro, o Lucídio do Atlético Mineiro, a gente encerra esse primeiro bloco do programa e daqui a pouco a gente vai estar de volta onde a gente vai falar, em um bloco, do livro do Rodolfo, Sonhos Poéticos, onde ele vai contar um pouco da sua história poética e os livros do Lucídio, Íntimos e Imperativos, que ele escreve como Torres de Castelo, uma homenagem ao seu sobnome e à sua cidade. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial, e nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, segundo bloco do programa dessa semana, entrevistando dois grandes professores que se aventuram agora na arte da poesia. Professor Rodolfo Pena e professor Lucídio Torres, ou Torres de Castelo, como ele assina no livro. Nesse segundo bloco do programa, a gente vai falar de sonhos poéticos. O livro do professor Rodolfo Pena, está certo? Ele que constitui aqui o seguinte, os poemas que constituem esta obra traduzem sonhos com notas de realidade. A vida do poeta em movimento sonhada, vivida e traduzida em versos. O autor convida todos a sonhar com ele, a viver com ele, a sentir a vida na sua plenitude. Esta obra é a síntese das múltiplas determinações constitutivas das maneiras de pensar, sentir e agir do poeta em torno de sua história. A leitura deste livro nos motiva a refletir sobre o que fazemos, o que somos e o que pensamos da vida, da realidade das pessoas que nos cercam e de nossos sonhos. Esse foi um dito do professor, doutor Francisco Antônio Machado Araújo, que escreveu ao Rodolfo. Rodolfo, como é que nasce sonhos poéticos? Na realidade, sonhos poéticos não teve um nascimento como, às vezes se pensa o seguinte, alguém está produzindo poemas para publicar um livro. Sonhos poéticos, ele é fruto de mais ou menos uns 45 anos que eu fui escrevendo textos. E há exemplos de muitas pessoas que escrevem, e eu dou esse conselho, não façam o que eu fiz, escrevem, acham que aquilo só agrada a ele próprio e guardam. E vem aquela vergonha de, às vezes, mostrar para alguém. A primeira coisa é porque, às vezes, nos ensinam, até mesmo no colégio, que poesia é algo que tem que ter rima, e somente rima. Então, formalizam. E, às vezes, elitiza um pouco a poesia e o próprio poeta. Então, com isso, aquilo que eu fui escrevendo durante longos anos, eu fui guardando, nunca joguei fora, fui guardando. Algumas coisas, claro, se perderam. E, devido ao fato de alguns amigos ligados à parte da arte, à poesia, ao teatro, como Zé Afonso de Araújo Lima, desde o início dos anos 80, que a gente trabalha junto, que a gente convive junto, sempre me cobrando, incentivando a publicar uma coisa e outra, e sempre eu fui deixando para depois. E agora, nos últimos três anos, foi que eu resolvi juntar esses poemas que estavam espalhados, relê-los, e, em alguns casos, reescrever alguma coisa, e resolvi, com apoio dele, com apoio do A José, com apoio do Francisco Antônio Chiquinho, do Lucídio, que está aqui presente, que foi, inclusive, o revisor gramatical da minha obra, resolver publicar. E aí, na medida em que eu fui juntando os poemas, também foram nascendo outros poemas, nos últimos dois, três anos, eu escrevi mais uns dez, quinze poemas da obra. A obra tem um total de 60 poemas, se não falha a memória. Então, aí, eles foram sendo construídos ao longo desse tempo. Simplesmente, Teresina, Acordas como quem não quer nada, Pareces mais uma criança, Com seu jeito calmo e alegre, Desabrochando para e para a vida. Enganas aqueles que te veem assim, Pois, imediatamente, como por milagre, Espalhas intenso calor acima de tudo humano. Assim és tu, minha Tê, Sob o sol escaldante, Ainda consegue despertar amor, Despertar vidas sofridas, Fagueira como menina moça. Tens vontade de ser, Te inibem, te proíbem, Mas és menina teimosa. E tu nesta ânsia, angústia louca, Que aos poetas inspira, Dá vida a quem te mal quer. Como no jogo do bem me quer, Mal me quer. Tu te deixas desfolhar, Como tuas árvores. Até os forasteiros, Como este aprendiz de poeta, Dá-te por inteira, Ensina-me a te amar. Minha Tê. E aí, Lucídio, como é que você, Você que foi revisor da prova, Da obra, Sonhos Poéticos, Do Rodolfo, Como é que você avalia a poesia dele? A poesia dele é muito boa, Inclusive ele, Tinha essa questão, De ficar me perguntando, O que eu estava julgando, O que eu estava pensando, Das poesias dele, Eu fiz a revisão, De todos, Ele foi me entregando, Alguns posteriormente, Como ele disse, Ele não tinha produzido tudo, Ele produziu uns 15, Já nos últimos anos, Os outros foram, Nas últimas quatro décadas, Como ele mesmo mencionou, Mas é poeta de qualidade, É poeta de qualidade, Inclusive eu fiz o convite a ele, De concorrer, A uma cadeira, Na academia de letras, Do Vale do Puti, Que é lá da micro região, De Juazeiro, Castelo do Piauí, E Buriti dos Montes, Fiz o convite a ele, Eu sou membro, Da cadeira 16, E não precisa ser, Da micro região, Para você concorrer a uma cadeira, Mas que você tem uma produção, Reconhecida de qualidade, E que você possa ser eleito, Um membro dessa academia, E a qualidade, Dos poemas dele, Permite que ele, Consiga uma cadeira, Que ele concorra uma cadeira, Plenamente lá na Alvap, O que você perguntaria ao Rodolfo, Nem da obra dele, Lucilio? Eu percebi que a obra dele, Ela é, É muito familiar, É muito familiar, Ele fala de, De pessoas, Da convivência dele, Pessoas que permanecem, Pessoas que já foram, Como nesse poema lido, Ele aborda, A questão de Teresina, Em outros, Ele faz a abordagem, Daquilo que o cerca, Daquilo que, Com o qual ele conviveu, Durante essas quatro décadas, Quatro décadas e meia, Conforme ele mesmo mencionou, É poeta de qualidade, E, Vale a pena, A leitura, Do livro, Sonhos Poéticos, Por que sonhos? Na realidade, Sonhos Poéticos, No singular, É o nome de um poema, Sonho Poético, E, Duas coisas, Três coisas, Aliás, Foram mais difíceis, Na, Finalização do livro, O nome do livro, O nome do livro, A capa do livro, E, A parte de agradecimento, A parte do nome do livro, Veio de um estalo, Quando eu lendo o poema, Sonho Poético, Eu disse, O que eu digo nele, Ah, Deixe-me procurar aqui, Para te mostrar, Só um minutinho, Olha, O que que, Em sonho poético, Eu digo, É o que eu acho da poesia, Poesia, Arte de sonhar, Sonho, Néctar da vida, Viver sonhando, Torna, Menos doridas, As agruzas da vida, Então, Para mim, E a poesia, É também, Uma forma, De relaxamento, É uma forma, De reflexão, Então, Daí, O nome, Sonho Poético, E como tudo, É um grande sonho, Eu colocar no plural, Sonhos Poéticos, A importância da poesia, Você coloca que a poesia, É muito importante, De uma forma geral, Para a sociedade, Para as pessoas, Para a reflexão, Para a própria compreensão, Que as pessoas têm, Do seu papel individual, Perante o coletivo no mundo, É, Ao ver sonhos poéticos prontos, E ver alguém, Desfrutando da sua poesia, O que o Rodolfo, Quer de fato, Passar? Olha, O que o Rodolfo, Quer passar, É um pouco, Do olhar que ele teve, Sobre vários aspectos, Nesses 40 e poucos anos, De produção, Desses poemas, Porque, Ao contrário, Do que alguns imaginam, Nem a poesia, Nasce do nada, E daí, Ela nasce, Como alguns imaginam, De um momento, De intensa espiritualidade, Vamos dizer assim, Em que algo, Te inspira, E você sai escrevendo, Não é assim, Então, A poesia, Ela reflete, Aquilo que o poeta, Está vendo, Pelo menos no meu caso, Aquilo que eu vejo, E que, Eu consigo, Transformar em palavras, Transbordar em palavras, Pode ser um momento, De muita alegria, Como por exemplo, O momento de nascimento, De uma criança, Eu tenho dois poemas, Em relação a isso, Um que é choro de vida, Que começa de dois choros ouvidos, Dois choros sentido, É choro de dor, É choro de amor, Então, Pode ser o nascimento, De uma criança, Pode ser diante da morte, Que muitas pessoas, Não tem palavras, Para expressar, Aquele momento trágico, E o poeta, Como diz o padre, Fábio de Mello, Acaba encontrando, Nas palavras, Na poesia, Uma forma de expressar, Aquele momento difícil, Então, A poesia, A poesia é isso, Ela é um momento de terapia, A poesia, Pode vir a inspiração dela, De um momento, De um brilhar, De uma natureza, De brilhar, De uma flor, Do nascimento, De um pássaro, Então, De várias situações, E pode ser, Como o Lucídio colocou, A questão, Do ambiente familiar, No meu caso, Eu tenho uma influência, Muito grande, Da poesia, De minha avó, Que ela me ensinou, A partir dos seis anos de idade, No momento em que, Foi aniversário de minha mãe, E não tinha nenhum presente a dar, Ela me pediu, Que eu colhesse flor, No campo, Para minha mãe, E quando eu cheguei, Ela estava com um poema, Que era o presente, Para dar para minha mãe, Naquele momento, Ela me ensinou, A fazer, Esse tipo de presente, Às pessoas, E eu passei, No dia das mães, No dia do aniversário, Da mãe, Do pai, Escrever pequenos bilhetinhos, Como toda criança, Pequenos textos, Então, Eu passei muito a ver, Essa questão, Influência familiar, E, Nesse aí, Eu fiz poesias, Para minha mãe, Para o meu pai, Para a esposa, Para as filhas, Para o irmão, Irmã, Para as pessoas próximas, Para pessoas desconhecidas, Pessoas que eu vi um dia, Catando lixo na rua, Pessoas que eu vi um dia, Na prostituição, Então, São homenagens, Nesse sentido, Às vezes, Se tornam, Um ambiente familiar, E, Às vezes, Extra familiar, Mas, Realmente, Tem muito essa questão familiar, E aí, Vem um detalhe, A gente não ter vergonha, De se desnudar, E de falar de si mesmo, Eu tenho dois poemas aí, Que eu falo de mim mesmo, Num dos momentos mais difíceis da minha vida, Que foi um acidente trágico que eu tive, Que eu passei, Basicamente, 80 dias tetrapilégicos, Sem movimento algum, E, Eu construí dois poemas, Relatando aquele momento, O que eu senti, O que eu vivi naquele momento ali, Então, Você tem que realmente se desnudar, Um exemplo dessa questão, Do poeta do desnudar, É um professor amigo, Agora, Recentemente, Quando eu fui lançar o livro, Ele botou a mão no meu ombro, E disse, Você sabe o significado, Que é lançar um livro? Eu disse, Ficar nu diante das pessoas, Ele disse, É isso, Você agora, Vai receber, Críticas e elogios, Mas, Eu digo uma coisa, Vale a pena, É como o filho, Pode dar trabalho, Pode dar, De sabor, Mas, Dá muito amor, E vale a pena, O livro, É como um filho, Que você produz, Só que no caso, Às vezes, Como são poemas, Você produz 60 poemas, São 60 filhos, Cada um tem um sabor diferente, Nenhum é igual ao outro, Mas com todos eles, Você tem uma relação de amor, O Silvio, Vendo aqui, As temáticas, Que o, Nosso amigo Rodolfo, Utiliza, Elas são muito existenciais, Elas são muito pertinentes, Ao nosso dia, Como, Por exemplo, Existir, Outro meio poema, Vida, Vida, Diálogo, Destino, Liberdade, Vidas ao vento, Ou seja, Bailar de nuvens, É sempre uma tentativa, De cortar as amarras, E deixar que a vida, Possa fluir, É mais ou menos isso, Que o Rodolfo, Deixa assim, Como uma atmosfera, Para a gente, Desse livro dele, Como é que você, Você consegue ver isso, Ou você vê outras, Outras, Pontuações importantes, Nesse trabalho, Nesse trabalho do Rodolfo? A maioria dos poetas, A maioria dos poetas, Se abre, Se abre mesmo, Francamente, Para o que está no íntimo, No íntimo, No íntimo, No mais íntimo de si mesmo, Como é o título do meu segundo livro, A pessoa precisa se abrir para o íntimo, Precisa desconstruir uma realidade, Para construir outra, E expor a realidade que viveu, Para quem não a conheceu. Rodolfo, Você escolheu alguns poemas aí para a gente, Leia, E por que você escolheu, Esse dentre tantos que você escreveu? Olha, veja bem, Já que são como filhos, São os preferidos? Não, não é que sejam os preferidos, Sem causar ciúme, Aos poemas, Não as pessoas, Mas é o seguinte, A gente às vezes coloca muito, A questão do poema, Nessa questão do amor, Esse sentimentalismo, Essa coisa toda. E o poema, às vezes, Ele reflete em questões, Sem mais nem menos uma temática, Por exemplo, Dois poemas que eu levei, Mais ou menos, Uns dez anos para produzir, Porque muitas vezes você tem uma ideia, E aquela ideia fica angustiando, Dentro de você, E você não consegue, Pulsando, E de repente você consegue fazer, Por exemplo, Como eu fui criado, Na rua, Do ponto de vista, Não digo literal da palavra, Mas como criança, Brincando na rua, Depois como adolescente, E como jovem, Em Teresina, Na rua, Lutando, Para mudar aquilo Que a gente achava errado Da nossa geração, Então a rua, Para mim, Sempre foi uma coisa Muito salutar, Íntima, Íntima, Eu sempre convivi demais Com a rua, E eu sempre tive vontade De fazer uma homenagem A rua, E principalmente, As ruas de Teresina, Principalmente, Uma das coisas Que eu acho mais belo Na cidade, Que eu adotei, E que me adotou, Desde 1976, Você é mineiro? Sou mineiro, De resplandor Na região do Vale do Rio Doce, Aqui no Piauí? Não, hoje, De idade? Eu tenho 62 anos E de Piauí? Eu cheguei em Piauí Com 19 anos de idade 19 anos, Já estava com a cabeça Formada já? Mas aqui foi quando Eu fui tomar um conhecimento Concreto da vida, Porque logo quando Eu entrei na universidade, Que te dá Uma outra visão de mundo, E que a gente passou A entender O que estava acontecendo No país Naqueles anos 70, As ruas de Teresina, Principalmente, O centro Para mim são as coisas Mais belas que existem Também acho Eu tenho um certo tempo Que eu não faço Devido a questão Que a gente fica Legando o tempo Mas um dos meus hobbies Era domingo pela manhã Acordar cedinho E ir para o centro De Teresina Deixar o carro parado E rodar o centro E observar a cidade Porque é que você sente A sua cidade Contemplar Contemplar E outro dia eu fiz isso E chorei Devido as mudanças Que estão fazendo Com as nossas casarias Antigas E fiz conseguir Fazer um dos poemas Foi um dos últimos Inclusive que eu fiz Dos últimos dois anos Que é o poema Pulsar de Vidas Em homenagem A rua E o que aconteceu na rua Vamos lá Rua Sofrida Pisada Palco de emoções Pulsar vivo De um povo Guarda em suas esquinas Alegrias e tristezas Sonhos perdidos E concretizados Testemunho ocular De intensas agitações Por te passaram Diversas gerações Quanta memória Me traz de um passado Aparentemente distante No tempo longínquo Ao transitá-la hoje Sinto flamejar Do seu solo Um intenso calor Sangue e suor Outrora derramados Por heróis anônimos Que por ti passaram Sangue e suor Outrora derramado Ou seja Uma homenagem A todos aqueles Que passaram pela cidade E que ajudaram A edificar a cidade Operários Manifestantes Todo mundo E uma homenagem A ela A rua Que viu tudo isso Viu tudo isso Eu vejo Às vezes uma esquina Por exemplo Teodoro Pacheco Com a rua Barroso E fico lembrando Da passeata Das diretas já Por exemplo Aquele momento Aqueles 40 mil pessoas Na rua O pulsar de vida Estava lá Rodolfo Estava lá Sente saudade Saudade Em si não Mas foram momentos Muito bons Momentos marcantes Momentos de cidadania De muita participação E efetividade política Um outro poema Esse poema Eu considero um poema Social e histórico E esse outro aqui É um poema histórico Passeando no litoral Nordestino Especificamente Na região de Pernambuco Depois visitando Palmares Há uns 10 anos Atrás Me veio aquele Sentimento Aquele arrepio Aquela coisa Sobre o sofrimento Dos negros E eu fiquei O tempo todo Com um ranger de moenda Na minha cabeça E depois de 10 anos Eu consegui colocar Rangedor Ranger de moenda Ranger de dor De vidas sofridas Distantes do lar Murmúrios de saudades Ecoam no ar Corpo cansados Dilacerados Pelo látego Da cristandade Derramam sangue Que torna Mais fértil Vermelha A terra estrangeira Engenho Sepulcro de negros Martírio de vidas Sofridas Torturadas Crucificadas Nesse segundo bloco Do programa Consciência Humana Nós conversamos Com o professor E poeta Rodolfo Pena O Rodolfo Chama-se Rodolfo José De Oliveira Pena Nasceu em Resplendor Região do Vale do Rio Doce No estado de Minas Gerais Veio para o Piauí Em 1976 Tendo entrado Para o curso De licenciatura plena Em história Em 77 E concluído Referido Em 1985 Isso devido Ao Trancamento De dois anos Por motivos De trabalho Começou Mais sério No ano De 1977 Na cidade De Parnarama No estado Do Maranhão No ano seguinte Já lecionava Em Teresina Onde exerce A profissão Até hoje Contemporâneo Do Moisés E da história Para não confundir O cruzeirense Sou eu O cruzeirense É o Rodolfo Tá bom Então gente A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco Nós estamos de volta Para o último bloco Do programa Consciência Humana Onde vamos estar falando agora Do livro do professor Lucídio Torres ou Torres de Castelo Íntimos e Imperativos Vamos ali E voltamos já Solidariedade é comunhão É saber amar Abrir o coração Solidariedade é comunhão Solidariedade é comunhão Solidariedade é comunhão É dar apoio, estender a mão Um beijo, um abraço, um carinho Simplesmente solidariedade é sempre o melhor presente Um beijo, um abraço, um carinho Simplesmente solidariedade é sempre o melhor presente Solidariedade, solidariedade, solidariedade Estamos de volta com o programa Consciência Humana Terceiro bloco Desta vez vamos falar com o professor Lucídio Sobre os livros dele O Rodolfo vai me ajudar aqui São amigos de longa data Trabalham juntos há muito tempo Eu estava nascendo e eles já trabalhavam juntos Se fosse em Minas Gerais Você fala amizade Se tivesse armado tinha tiro no estúdio Mas vai para o Youtube aí Você não pode andar lá depois Não pode não Porque aí vão dizer que são falsos Então veja bem O Lucídio até brincava que encontrou o Raul Seixas Lá na Paissandu Falava de ruas de Terezina, né? Encontrou o Raul Seixas na Paissandu, Lucídio? Foi, encontrei o Raul Seixas na Paissandu Eu estava saindo de uma... Eu estudava lá no Visão Eu fiz o ensino médio no Visão Estudou e trabalhou É, até a oitava série eu estudei em escola pública Aí, o professor Emmanuel de inglês Foi meu professor lá no Cicero Portela No Parque Piauí E ofereceu bolsas de 50% para os estudantes dele Que quisessem ir para o Visão Foi a oportunidade que eu tive Porque a gente foi... Visão do professor Renato Rubens Exatamente De família de pouca condição financeira Um desconto de 50% Uma das melhores escolas do Piauí na época Foi uma oportunidade excelente Aproveitei Fui Eu estava saindo do... Fazia o segundo ano do ensino médio Eu ia pegar o ônibus ali na... 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 Praça Saraiva E passando ali pelo calçadão da Paissandu Eu vi Aquele amontoado de gente E... Uma pessoa Que eu imaginei na época Que fosse um convert de Raul Seixas Imaginei que fosse um convert Eu fui um nático do Raul Seixas Resolvi encostar Sentei lá E... Perguntei curiosamente É Raul Seixas? Ele disse sim Aí... Puxou a cadeira Perguntou se eu queria sentar Sentei Perguntou se eu queria tomar uma cerveja Embora eu não tivesse 18 anos Eu disse que tinha Comi uma cerveja com ele Eu vi música com ele Foi com... E ele me... Quando eu resolvi sair Ele resolveu me ofertar duas fotos dele Autografadas 24 de outubro de 1984 Está guardada até hoje? Estão guardadas até hoje Parabéns pelo encontro, Luzid É uma memória bacana Né, Aldo? Existe uma coincidência, né? Os alunos... Não é, mas os alunos gostam de dizer Que a minha música preferida É aquela Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu não sei por quê É para que esses alunos estão querendo dizer contigo, hein? Eu não sei, entendeu? E não tem nada desse mundo Pensei que fosse mais essa música Ama como quem ama Não ames por impulso Não me ames Como quem cogita Não ames como nem com a razão Mas sim, faz O que diz o coração Ama com todo o corpo Ama com a leveza Ama com o que te apraz Ama com como se faz Quando se cuida da beleza Ama como quem ama E simplesmente proclama A vitória da tua natureza A tua natureza é amar, Luzid? A tua natureza é amar É amar? É, minha natureza é amar Até porque não existe nada mais interessante do que o amor O amor aproxima as pessoas O amor atrai as pessoas O amor faz que as pessoas reconheçam você para sempre É, o amor aproxima a criança de um adulto A criança dá um beijo no rosto do adulto Mesmo sem praticamente conhecê-lo O amor é o maior símbolo que o ser humano pode carregar Se só houvesse amor Se só houvesse amor Não haveria nada de ruim no mundo Rodolfo, o que você perguntaria para o nosso querido Torres de Castelo O Lucídio Sobre os livros dele Eu não vou fazer bem a pergunta para o Lucídio Eu vou fazer mais uma colocação Sonhos poéticos O meu livro deve muito ao Lucídio Na parte de revisão gramatical E até mesmo Quando ele me dizia Uma das primeiras pessoas que disse Junto com o Zé Afonso Seus poemas são bons Seus poemas são bons Isso para mim foi um grande incentivo Porque vinha de uma pessoa Da área Que é um dos grandes gramáticos do Piauí E que também é um grande poeta E que também tem esse sentimento Como ele colocou Do amor Das coisas que nascem do amor Então O que eu tenho a colocar sobre o Lucídio É isso É um grande poeta É um grande literato É uma pessoa humana Maravilhosa Uma pessoa amiga Uma pessoa que se não é expansiva Como muitas vezes Pensa que querem ser Mas é uma pessoa extremamente sincera E queria inclusive agradecê-lo Não fiz isso no outro bloco Em relação ao convite Feito por ele A obra inclusive não estava ainda nem publicada Ele foi a pessoa que leu essa obra A obra por inteiro primeiro E ele me convidou realmente Para me candidatar a uma vaga Na academia de letras Do Vale do Puti E eu te digo Lucídio Se você quiser levar a candidatura Pode levar Que para mim é com muita honra Que eu aceito Me candidatar a uma vaga Não com a pretensão de ser imortal Porque brincando Eu disse Foram 40 anos para produzir isso aqui Eu quero mais 40 para produzir o outro Sinestesias Então O que diz do amor? Quando foi melhor? No início ou quando acabou? Busca a resposta em ti No âmago de teus membros No best de tuas lembranças E verás o quanto te dou Analisa intimamente O que tuas lembranças consentirem Do que teus braços apalparam Do que teus ouvidos já ouviram Do que teus olhos perceberam Do que teus lábios já tocaram Do que teu nariz já aspirou E que tuas querências predominaram O que diz do amor? Você já falou que é a coisa mais importante do mundo Porque você colocou o amor No livro que você chama Imperativos Por incrível que pareça O livro Imperativos Que é o meu primeiro Publicado em 2018 Traz os últimos poemas que eu escrevi Eu sempre fui admirador de Cecília Meirelles Aí eu recebi um livro de Cecília Meirelles Em que todos os poemas do livro dela São com verbos no imperativo E eu Poeta inferior Muito inferior a Cecília Meirelles Eu assumi o desafio De fazer um livro Totalmente com poemas também Com verbos no imperativo O livro dela tinha 27 poemas Com verbos no imperativo Eu resolvi fazer 27 poemas com verbos No imperativo Um desafio enorme Pela gigantesca Desproporção Entre Cecília Meirelles E Lucídio Autores de Castelo É, talvez a desproporção Estar mais na fama do que na letra Propriamente dito, né Rodolfo? É, porque a questão da poesia A gente às vezes se considera Muito inferior Como você está colocando A uma Cecília A um Carlos Drummond E outro Mas no fundo No fundo Cada poesia Cada um de nós Temos a nossa importância E vai muito da interpretação Que cada um dá o poema Mas eu me baseio muito Numa coisa que o Mário Quintana disse Conta essa questão De interpretar o poema E daí também vem o gosto Em que ele questionou Para que interpretar o poema Se o poema já é uma interpretação E a gente se preocupa muito com isso Mas, voltando à questão do Lucídio O livro dele O último dele, Íntimos É um livro que também É muito íntimos Me parece que esse livro É em homenagem A esposa dele Não é isso? Ou uma parte dos poemas? Não, tem alguns poemas Que são em homenagem a ela Mas, na verdade Aí existem poemas Em homenagem a Raul Seixas Tem uns 4, 5 No livro Íntimos, né? No livro Íntimos É o segundo livro Tem 4, 5 ou 6 poemas Em homenagem a Raul Seixas Tem poema Em homenagem A minha mulher Poemas em homenagem A minha mulher Em homenagem A meu filho Que Deus me deu Em homenagem A minha mãe Foi o primeiro poema Que eu escrevi Na minha vida Quando eu tinha 9 anos De idade Um desafio escolar Era próximo do dia das mães E a professora pediu Que cada um Produzisse um poema Em homenagem Às mães E a minha veia poética Foi despertada aí Despertada com a idade De 9 anos de idade Com 9 anos E a partir desse momento Eu vi que Eu poderia produzir poemas E passei a produzir Constantemente Até por volta Dos 30 anos Aí depois Eu abandonei Praticamente a poesia Com exceção Do livro Imperativos Tem poemas Em homenagem A meu irmão Que morreu afogado Em homenagem A A um cunhado meu Que foi assassinado Com 19 anos de idade Como eu disse A meu pai A minha mãe A minha mulher A meu filho E A outras pessoas Com quem eu convivei Do livro Íntimos Onde está a realidade Ele acredita Que a vida é fácil Que todos os homens Vivem e buscam a paz Que compor É para qualquer um Que crianças Não passam fome E tem educação e saúde Que os governantes São sérios E viveriam com salário mínimo Que não há Deus Nem outra vida Forte hein Pois é bem Social aqui É É uma crítica As pessoas Que tem uma visão Distorcida da realidade Que não conhecem Quem passou necessidade Quem passou necessidade Por exemplo É Tem coisa que só sabe Quem passou Só sabe quem passou Só sabe quem passou Só sabe quem passou Dificilmente alguém vai Conseguir se colocar no lugar E compreender aquilo Pois é A A A minha mãe vendeu A única casa que tinha Em Buriti dos Montes Meu pai vendeu um bar E barbearia Que ele tinha Encaixado no Piauí Porque o filho mais velho Que é poeta Médico lá em Crateus É o presidente Da Alvap É Para que Porque ele chegou Na idade escolar Que lá em Buriti dos Montes Não tinha Não tinha oferta Ele ia fazer a quinta série Lá só ofertava até a quarta Quer dizer Minha mãe vendeu o que tinha Meu pai vendeu o que tinha Minha mãe vendeu uma casa Com 16 cabeças de gado Meu pai vendeu um bar Uma barbearia Para ofertar estudos Aos filhos Então isso é uma realidade Que marca Que persiste Durante a vida da gente Tanto é que Por exemplo Quando a gente já estava Em Teresina Um padrinho meu Foi nos visitar E Não lembro nem que moeda Era na época Ele me ofertou Algumas moedas Para Uh Só Afiliado dele né Eu simplesmente não tinha Lá em casa Não tinha nem O que fazer Para o almoço Eu Em vez de Pensar Em guloseimas Em bombons Uma coisa desse tipo Que é o que Normalmente a criança Pensa Eu fui até a cozinha Entreguei As moedas Que eu recebi Dele Para a minha mãe Disse Mãe compre o almoço É forte Muito forte É forte É forte porque Você resgata Toda uma memória afetiva Você vai buscar Toda uma construção Da sua própria consciência Vai relatar Ali passagens Muito próprias Né E vai transformar Tudo isso Em poemas Que muitas vezes Alguém vai ler E como o Rodolfo Diz Não precisa interpretar Porque o poema Já é a interpretação Daquele momento Às vezes Você se identifica Com o poema Olha Na questão Que a gente colocou Sobre essa interpretação Do poema A identificação Quando o Lucidio Colocou a questão Dos poemas Que a gente faz Para o pai Para a mãe Para a esposa Muita gente pergunta Mas um poema desse É só para aquela pessoa Eu respondo isso Com uma coisa Quantas vezes Músicas Que são poemas Eu não quis Ter feito aquela música E eu não pensei Que aquela música Foi para o meu pai Como uma das que eu acho Mais perfeitas Que é a do Sérgio Bittencourt Para o Jacob do Badoli Naquela mesa Então muita gente Pode se ver Nos poemas Do Lucidio Nos meus poemas Aquilo que ele desejaria Falar para o seu pai Para a sua mãe Para o seu irmão Aquilo que ele marcou Naquele momento E essa questão Que o Lucidio coloca Do viver Do sofrer Para a gente saber O que é E dar valor Eu não gostaria Que os nossos jovens Que as pessoas Precisassem sofrer Mas só realmente Dar valor A essa coisa Que tem Aqueles que Não tiveram Que vieram de lá Que lutaram Para chegar Aonde chegaram Mesmo a gente Não tendo chegado A riquezas Como outros chegaram Riquezas materiais Mas por exemplo Quando eu vejo Eu me constituí Gente no Piauí Mas para chegar Até aqui Eu passei Muitas Muitas dificuldades Não passei fome Mas estive Perto de passar Imagina o que é Um jovem No Piauí Com 18 anos de idade E com 19 Eu que morava Com o irmão Fiquei sozinho Com o meu irmão Foi morar em outro lugar E ele tem que conduzir A sua vida E muitas vezes Desempregado Então É a realidade Que a gente enfrenta E essas realidades É bom Que elas vão Moldando a gente Vão dando caráter Vão nos ajudando Muito De sonhos poéticos Como eu sei Que muito de íntimos E imperativos É essa vida Que a gente teve O programa Consciência Humana Conversou essa semana Conversa com Dois grandes professores Professor Rodolfo Pena Professor de História Professor Lucídio Torres Professor de Letras Eu poderia explicar O título íntimos Pode ficar à vontade O título íntimos Na capa nós temos O símbolo Ying Yang O bem e o mal O bem e o mal E o título íntimos É porque dentro de nós Existe aquele conflito Constante entre o bem e o mal O bem e o mal São íntimos De todos nós Como naqueles desenhos animais Do Tom Jerry Em que chega o anjinho E diz pra fazer Algo bom Aí chega o Diabinho Diabinho com o tridente E diz pra fazer algo mal O título íntimos A capa Ying Yang Bem e o mal É em relação a isso Rodolfo Muito obrigado Pela oportunidade De nós conversarmos Aqui no programa Consciência Humana Tá certo E fica sempre à disposição Pra falar de história Falar de outras memórias Afetivas que você tem E contar um pouco Daquilo que você vai Pensando sobre o mundo Eu é que tenho que agradecer E queria convidar O público em geral Para no dia 7 de outubro Às 7 horas da noite Na livraria Anchieta Participar do café literário Do professor Wellington Soares Organizado por ele No qual eu vou ser O poeta homenageado Lucidio Muito obrigado Pela oportunidade Tá bom Que você tem ainda Muitos anos De produção Intelectual Dentro do seu trabalho E deixando os sentimentos Aí pelo mundo Pois é Já estão prontos O terceiro livro Que esse Vai para os primeiros Poemas Com exceção do Em homenagem a minha mãe Que está no livro Intimos E vem o quarto livro Que esse é Na linha do concretismo Concretismo É uma escola literária Muito interessante Mas também muito difícil De produção de poemas Porque não requer É brincar com as palavras É jogar com as palavras É construir imagens A partir das palavras Bom, você que acompanhou O programa Consciência Humana Essa semana O que é que fica Aqui com a gente De reflexão De algo concreto Para a gente Eu estou aqui Ao lado de dois Jovens veteranos Das letras Da docência Tá certo E dos livros Quando eu falo Eu chamo jovens veteranos É porque a mente Ela não envelhece E ela está sempre pronta A deixar um legado Para a humanidade E é muito importante Que a gente aprenda A valorizar Estamos num país Em que a expectativa De vida está aumentando Estamos num país Em que a quantidade De pessoas idosas Que conseguem viver Com qualidade de vida Está cada vez maior E essas pessoas Elas têm experiências De vida Elas têm o que passar Para as novas gerações E é preciso Uma melhor interação Entre a geração Que vai assumindo O protagonismo E a geração Que vai deixando Um legado É preciso respeitar Esse encontro E é preciso prestar A atenção Para que a gente Possa ser mais feliz E para que a gente Possa saber de fato Qual é a nossa função Qual é o nosso sentido Nesta vida Esse foi mais um programa Consciência Humana Um programa para mentes inteligentes Corações livres E pessoas apaixonadas Pela ideia de mundo melhor Sempre lutando pelo bom Pelo justo Pelo melhor do mundo Mais que um programa Um gesto De amor e fé Na inteligência humana Desde o dia 30 De julho de 2007 Aqui na TV Assembleia Até a próxima semana Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS Tchau